Música Quero aqui desejar a todos vocês um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo Que 2021 seja um ano que todos tenham muita saúde e paz Um grande abraço a todos e um ótimo 2021 Gostaria de desejar a todos os amigos pecuaristas e clientes Um Feliz Natal e um 2021 muito próspero e com muita saúde Um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos São os votos da M3 Representações Venho aqui desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos os clientes Estamos passando aqui para desejar um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo A todos os pecuaristas do Brasil e em especial aos nossos clientes Um abraço a todos Música Música